Uma reunião do gabinete do prefeito municipal de Nobres, na manhã desta terça-feira, reuniu diretores do Rotary Club de Nobres e secretariados do governo municipal. A finalidade da reunião foi para ser entregue nas mãos do presidente do Rotary Club o projeto para a construção do hospital Beneficente em Nobres, de iniciativa do Rotary. Presidente, como que surgiu essa ideia para a criação desse hospital aqui em Nobres? Olha, na verdade a ideia do hospital surgiu pela carência que nós temos em Nobres de um hospital. O nosso hospital sempre foi carente, nunca teve um atendimento à altura e a gente vê necessidade da população e através disso resolvemos começar com essa ideia de construir em Nobres um hospital. E essa ideia, assim que foi posta nas nossas reuniões em Rotary, começou a ter credibilidade. Onde a gente foi comentando, o pessoal foi se mostrando parceiro, nos dando apoio. A governadoria do Rotary, Rotary Internacional, as empresas de Nobres, as Calcária, a Copacel, Calcária Cuiabá, Emal, a Votorantim, a fábrica de cimento, está nos apoiando. Enfim, foi dando esse andamento aí e o senhor prefeito tem nos mostrado bem interessado na causa também, está nos apoiando dentro do possível. e a gente está, o andamento hoje, nós já estamos recebendo hoje aqui o projeto do hospital, está pronto o projeto, nós já temos o terreno que foi doado pelo senhor Valmor, é aqui ao lado de cima da rodoviária e nós estamos montando uma associação que vai gerir esse hospital, onde vai ter dois componentes do Rotary e o restante dos componentes da própria sociedade, que vai gerir esse hospital. Mas enfim, é o início hoje, mas vocês podem ter certeza que esse hospital vai ser, é uma realidade, vai ser construído em Nobres. Você mencionou que esse é um projeto que está conhecido no mundo inteiro, todos estão sabendo dos rotares desse hospital aqui em Nobres, é interessante isso aí também. Sim, essa questão de estar conhecido esse projeto do hospital a nível mundial é porque o Rotary existe no mundo todo, não é só no Brasil. A construção desse hospital traz inúmeros benefícios para o município. O Rotary Club atualmente conta com o apoio da população, dos membros da Associação Rotariana Nacional e Internacional, comércio local e principalmente o poder público municipal. Então, a partir do momento que recebemos aí a equipe do Rotary, ainda no ano de 2013, expondo a ideia da construção do hospital aqui em Nobres, recebemos assim de coração aberto e acreditamos na ideia. Colocamos a prefeitura à disposição para dar apoio, apoio institucional, enfim. Aí os entendimentos foram se caminhando e tal, chegou um certo momento que o Rotary nos procurou pedindo a contribuição na elaboração do projeto, prontamente buscamos aí a elaboração desse projeto junto à Associação Mato Grosso dos Municípios, que é uma entidade a qual Nobres é filiada, onde a gente tem esse apoio junto à MM. E hoje, enfim, fizemos aí a entrega física do projeto já elaborado, para os responsáveis aí do Rotary. E faço questão de frisar e sempre lembrar que esse projeto só tem sucesso pela credibilidade da entidade Rotary Clube, porque a gente tem que realmente reconhecer os valores e esse reconhecimento eu deposito aí em toda a diretoria, do governador do Distrito 4440, Mato Grosso. Então, eu tenho certeza, acredito que aquilo que era o sonho no passado, hoje está se tornando realidade. Tem clubes de fora, mandando e-mail, querendo saber de que forma, que em andamento que está, de que forma que eles podem ajudar, querendo participar. A gente já tem apoio de um clube internacional, que vai estar nos apoiando aí com 800 mil dólares, para a construção desse hospital. E assim que a gente mostrar agora o projeto já concluído, com certeza vai aparecer mais ajuda aí, muito, de Rotary Internacional. Então, é através daí que o roteiro está sendo, que o projeto do hospital está sendo reconhecido, conhecido fora do Brasil, não só a nível de Brasil.